Olá minha turma, rapidinho, rapidinho, ó, hoje vou ensinar vocês a fazer, ó, um cobre mesa, cobre lanche, cobre alimento, o cobre que você quiser é VAPT e VUPT, vamos lá. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudio Velasco se apresentando pra mais um passo, um passinho, bem, essezinho aqui eu fiz preto de pó, né, ó, barrinha, aqui ó, a barrinha, tá, ó, esse tem 80 por 80, eu vou fazer um outro também de 80 por 80, tá, vocês podem fazer maior, por exemplo, esse aqui, ó, tem um metro por um metro, acho que é um metro e meio por um metro e meio, ó, como é que ele é grande, tá, então vocês podem fazer do tamanho da sua mesa, vocês podem fazer tanto quadrado quanto retangular, é, 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 redondo, aí depende da mesa de vocês, tá bom? Então vamos ao que interessa, o material que a gente vai precisar, filó, tá, que é aquele, ó, com os buraquinhos bem maiores, não, não confundir com tule, tule é bem fininho, tá, filó tem uns buraquinhos maiores, tá, Vou usar esse falso passafita, vou usar pra colocar na lateral o viés, vamos precisar de faixas pra colocar em volta dele, a largura dessa faixa é de 7 centímetros, e na extensão dela todinha, eu fiz uma dobrinha, tá vendo, ó, de meio centímetro mais ou menos, tá, passei no ferro, ó, Passei ela todinha no ferro, as faixinhas pra colocar, pessoal, se vocês não quiserem fazer emenda, vocês tiram no comprimento do tecido, tá bom? É, por quê? Porque aí vocês não vão ter emenda, vai sobrar tecido, mas vocês não vão ter emenda, agora, se vocês quiserem, não quiserem tirar no comprimento do tecido, vão dizer que vocês compraram o, 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 o método do tecido, tá? E o negócio é maior, então não vai ter como, vocês vão ter que fazer emenda, se vocês forem fazer emenda, façam emenda na diagonal, como se vocês fossem fazer no viés mesmo, pra ficar direitinho, olha, Como é que você faz isso, ó, você pega o tecido, uma ponta, com a outra ponta, ó, o lado direito virado pra você, com o lado direito, tá, direito, sempre com direito pra ficar, quando você desvirar, ficar direito com direito, tá? Ai, esse tá me enlouquece, ó, direito com direito, você vai alinhar as pontas, ó, você vai alinhar as pontas aqui, e vai fazer uma costura na diagonal, até essa pontinha aqui, ó, do de baixo, você vai fazer uma costura aqui na diagonal, que quando você desvirar, ele vai ficar assim, ó, Ó, vai ficar retinho, vai ficar assim, ó, que foi o que eu fiz aqui, ó, ó, viu como é que ficou? Então é isso aí, já sabe fazer emenda, né? Não pegou? Bota aí embaixo que eu explico melhor num vídeo mais detalhado. Se pegou, você é um gênio! E vamos precisar das faixinhas, gente, ó, as faixinhas. Essas faixinhas eu encontro aqui numa loja que vende material pra costura, que vende lã, vende tudo. Deve vender também na caçula, quem é do Rio de Janeiro também deve vender na caçula ou em outras lojas aqui no Saara. Essas faixinhas aqui. Duas faixinhas iguais, tá? Eu coloquei na minha tábua aqui e acertei, porque elas vêm meio quebradinhas, vamos botar assim, nem tartinhas. Então, o que é que eu fiz? Eu alinhei elas todinhas, porque nós vamos precisar colocar aqui na barrinha pra ficar uma coisa bem bonitinha, né? Vamos lá! O que é que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, nós vamos ter que colocar a faixa. É! A faixa. Então, vamos lá! Vem comigo! Bem, pessoal, como é que a gente vai colocar essa faixa? Olha, pra não ficar uma coisa tortinha, eu faço assim, ó. Calculei 29 centímetros pra cá e 29 centímetros pra cá. Medi aqui, ó. Da beirada aqui pra cá, 29 centímetros. Coloquei um pedacinho da faixa ali e 29 centímetros pra cá, tá? E coloquei a faixa aqui. Pra saber se isso aqui tá centralizado, o que é que eu fiz? Peguei a faixa, ó. Coloquei aqui na ponta direitinha. Ó, desse jeitinho aqui. Pra ver se esses pedacinhos aqui, ó, estão do mesmo tamanho. Não tá? Aqui tá um pouquinho maior. Então, eu vou puxar um pouquinho a faixa pra cá. Ó. Eu sou muito detalhista, gente. Então, tem gente que faz no olho isso. Eu não consigo fazer no olho, não. Tem determinadas coisas que eu faço. Não faço, não. Então, ficou certinho, ó. Pedacinho pra lá, pedacinho pra cá. Tira a faixa. Mede de novo pra ver se tá com 29. Ó. 29. Isso aqui tá um pouquinho mais pra cima aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. 29. Pronto. Tá direitinho? Vamos agora fixar essa faixa. Porque nós temos que prendê-la aqui no filó. O que que nós vamos fazer agora, gente? Então, nós vamos passar uma costura, ó, aqui em cima e uma costura aqui embaixo. Ó. Tá? E o que a gente fizer desse lado aqui, nós vamos fazer na outra extremidade, tá? Fizemos nessa extremidade aqui, vamos fazer nessa extremidade aqui. Vou preparar tudo direitinho, fixar as faixas e já volto pra mostrar o outro passo. Ok, pessoal. Fixado. Direitinho, tanto de um lado quanto do outro. Linha branca aqui embaixo, tá, gente? Pra não passar aqui, hein? Já pensou? Botar uma linha aqui colorida, vai ficar um rodo-borogadó. Agora, com o falso passa-fita, nós vamos colocar umzinho aqui em cima. Passando uma costura aqui e a outra costura aqui. Linha branca, hein? E depois fazer a mesma coisa aqui na partezinha de baixo. Ó. Passar aqui a linha, a máquina aqui e aqui. Duas costuras. Vamos fazer tanto desse lado quanto desse lado. É. Vá puti, vou puti. Êêêê! As corujinhas vão voar! Colocado. Ó. Tá? Presinho. Não tem problema não ir até o final não, gente. Porque vai passar a faixa aqui, ó. Então, esse pedaço aqui tudo vai ser comido, tá? Então, não tem problema. Você não precisa gastar indo até o final não, ó. Bom? Já passei. Agora, vou virar aqui do lado da avesso e refilar essas pontinhas aqui, ó. Ó. Vamos refilar aqui pra ficar tudo retinho. Ó. Pronto. Refilou. O que nós vamos colocar agora? A faixa em volta dela. Ó. A partezinha que a gente dobrou, ela vai ficar pra baixo. E essa aqui, beirando aqui. Vamos colocá-la certinho aqui, ó. Beirando aqui, ó. Certinho. Alfinetar tudo. E passar uma costura. Tanto em cima, quanto embaixo. Ó. Alfinetou tudo? Muito bem. Tá bem firme. Você vai passar uma costura aqui em cima. E outra aqui embaixo. Não tem que se preocupar com nada, gente. Simplesmente que a costura fique certinha. Tá? E terminar aqui. Não tem que fazer acabamento nenhum. Apenas termine aqui. Não tem que fazer acabamento nenhum aqui. Nós vamos fazer esse acabamento no final, tá? Começa aqui na borda, aqui, ó. Certinho aqui. Tá? E prende. Passado, ó. Tanto a costura em cima, quanto embaixo. Já refilei aqui, tá? Que sobrou um pedaço aqui, já refilei. Agora, vamos colocar a outra parte. Ó. Conforme eu falei pra vocês. A partezinha. Dobradinha pra baixo. Vamos colocar aqui, ó. Juntinho aqui, ó. Beirando aqui. E aqui. Ó. Prender ela toda aqui. E a mesma coisa que a costura que a gente passou aqui, nós vamos passar aqui, ó. Fixa bem presinho, tá? Pra ela não enrugar. E não ter problema. Turma, compartilha aí, gente. Dá um like. Se inscreva aí no canal, hein. Vocês estão gostando aí, ó. Deixa a observação aí. Se quiserem alguma coisa, é só mandar mensagem aí embaixo. Ok? Então, passar a costura aqui. E a outra costura aqui. E fazer isso nos quatro lados. Vou fazer. E já volto pra mostrar como é que ficou. Bem, pessoal. Já passei, ó. Fez a marcaçãozinha. Ó. A marcaçãozinha é pronta, ó. Tá vendo? Você vai pegar a tesoura e vai passar aqui. Vai fazer isso nas quatro bordas. Ó. Os quatro lados. E cortar direitinho. Pra ficar assim, ó. Ó. Viu? Então. Agora a gente corta em cima da linha. Os quatro cantinhos. Beleza, né, gente? Agora, gente, vamos passar o viés. Gente, aí em cima, nos meus cards, tem três maneiras de vocês passarem viés, tá? Vocês podem escolher uma delas. Quanto a fazer aqui, gente, não tem problema. Porque quando você estica o viés, tá? Ele cede. Então, não tem problema pra você fazer essa partezinha aqui. É mais fácil do que fazer canto mitrado. Tá? Quando chegar aqui, você só vai simplesmente virar ele, ó. Virar ele e costurar. Tem mistério nenhum. Vou passar o viés e já mostro pra vocês finalizado. Olha só que fofura que ficou. Olha. Aí. Tá vendo, ó? O viésinho passado. Tá? Aqui é só você ir puxando e passando. Não tem bicho de sete cabeças, gente. Só dá uma olhadinha aí, ó. Nos meus cards aí. Que vocês vão saber passar esse viés uma belezinha. Então, ó. O pretinho. E o verdinho. Tá vendo? Fácil. Rápido. E você pode, ó. Ganhar um dinheirinho, ó. Beleza, fecizinho. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui. Fui.